Oh, invadiram, 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 ai meu Deus, cuidado, mano, o cara tá sozinho, não? Nossa, o cara entrou ali sozinho, mano, ele deve ter guardado, deixa eu conferir, peraí, olha safado, veio até aqui guardar, hein, velho, startar aqui, botei, hein, bora, boa, Morgana entrou até aqui, ó, mano, sozinho, mano, Bom, tem um Fiddle Mid, mano, eu já gostei dele, obrigado pelos 22 vezes de sub, viu, papai, valeu pela brava, nossa, mano, eu apanhei mais do que o normal, velho, ah, eu tô sem armor nas runas, velho, meu Deus, tô sem armor contra o Recarim, tá? Mano, cadê o Recarim, será aí, mano? Eu acho que eu não vou nem checar os ar, aliás, opa, aqui ali tá pedindo, velho, no setual, hein, se tiver um Recarim aqui, fodeu, ó. Ixi, calmou o coração. Vem meu máximo de dano, filhão, se você matar, pode. Eu acho que ele mata. Tuque! Double kill ali, não, uma kill pra cada, o Fiddle solou, mano, mano, o Fiddle Mid solou o Vlad, mano, e ele não tá se divertindo, não, parece lá no UAU, né? UAU. Desi, ó! Beleza, caramba, mano, olha o Fiddle, velho. Nossa, se o cara tomar a dive lá, vai ser muito ruim pra ele, coitado. Vou mandar um sim no UAU aqui, pra ver se o Atrox cai. Vamos ver, tem que ser Y, pior que tem que ser o Y mesmo, né, velho. Vou adaptar na próxima. Olha o Fiddle, olha o Fiddle, ele tem um plano, ele tem um plano. O que é que é que é isso? Tá bom, lindo Ó, bombaz Ó, tamo abençoado, hein, mano Tô achando que vai ser full win Até essa final da MD5, velho Logo ele tá bonito Isso aqui, tô forte Tive um bom clear, né, mano Leal, tô indo Pode dar, pode dar Pra comprar agressivo Nossa Mata aqui, mano Nossa, foi calculado, hein Mano, foi Yace, tá? Do nada Acabou, os caras lá vai dar FF Dá pra fazer dragão, saca se quiser Aqui foi, hein, galera Ai, 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 jogar uma com o early game bom É outro rolê, né, mano Aproveitando pra ficar bom de silas aí Tá na volta aqui? Se eles ficarem, eu volto Se eles ficarem, eu volto Tá na volta aqui já Nós, pega? Pega, pega, pega Ó o recarinha aqui, eu vou nele, mano Onde? Boa noite, Marquinhos Boa noite, chat Tomou de cano, né, coitado É, se esses caras puderem dar FF aí Salve Salve Manda um salve pra minha amiga ML que tá se formando hoje Nossa Salve pra sua amiga LL Peraí Ai Caralho, filho, eu não matou Nossa, seu acerto Mano, joguei bem contra o... O recarinha, né, mano Mas... Ninguém morreu Feels bad É, o cara não escutou o ping Tá lá no Fiddle, velho Ainda mata Mano, ele vai matar os dois Ainda vai matar Caralho, que legal Beleza Mano, olha o Fiddle mid do NA, mano Mano, olha o Fiddle mid Será que ele entende, mano? Caralho, mano Claro que entende, porra Mano Que que ele não entenderia? Caralho, mano E ele tá debochado ainda Tá quietinho, porra Aqui, ó Aqui, ó Ó Ô, mano O jogo vai ser tudo rapidinho, porra Mano, presente, viu Que esse Monofiddle aí do NA, velho Aprendendo coisas novas aqui, galera Mano, aralto pra esse Fiddle mid, né, velho Que o cara é brabo? Peraí, peraí Eu tô chegando Olha isso, mano Ah, eu taquei o aralto já, rapazão Dá-lhe, Diego Mano, dá pra dar e vai esse cara aqui, velho Eu acho que eu consigo, deixa eu ver Não, não mais, velho Vou derrubar o título, hein Que o cara tá falando, ó T Immer Room Isso é muito divertido Obvious 노ção Gabriel Eu desejo que ele seria melhor pra ganhar do Fido. O Fido tá muito gigante, mano. Abraço pra Suelen, Neto. É que esse head tá up. Pô, os caras podiam dar um FF, né, pra ganhar tempo, mano. Eles vão dar, eles vão dar, eles é humilde, mano. E aí, head? Vai ficar me mirando, dog? Ai, meu Deus. Olha o jeito que ela faz. Peraí, deixa eu buildar. Pô, mano, pode ser. Parece que Cosmic Driver é melhor do que Shadow Flame pra ele, mano. Só se tiver muito shield lá do outro lado, tá ligado? Mas é um dos, né? Se fosse internet brasileira de dados móveis seria melhor, certeza. Calma. Calma que nós joga, calma que nós joga. Calma que nós joga, velho. Ai, pode... Debochar dele, hein? Ai... Debochar, ele, hein, Doggy? Pra cima. Ah, não desviou. Lá nesse boneco, ele é um pouco forte, galera. Mano, um pouco, galera. Posso falar um pouco? O Monossilas já, tamo aprendendo, né? Caralho. Mano, um pouco. E aí Abusado Não, na moral, alguém me chama de abusado Aí, velho Tô querendo apertar os botões aqui Folgada lá Apertando tudo Joguem de silas, galera Você que tá assistindo a live E quer jogar LOL Tryhard no próximo meta Você que é jungle Ouça em dizer, velho, que dá pra fazer até top, mano Você aí que joga top, mano Lança, mano Até sup dá pra fazer, tá ligado? O campeão tá muito bom, mano Vou masterizar esse campeão subindo de ela aí Qual o combo dele? Mano, tem vários Mas, tipo assim, um que eu peguei que é fácil É você sempre usar o EW Pra chegar no cara, ó, tipo, EW Aí você já dá o E, depois o Q Mas depende, cada momento é uma situação, tá ligado? Mas, ó, EW, Aldrin Aí depois outro E, outro Q, bababau Eu faço sempre assim Esse é o safe, né, mano? Ó o Desikaraplay Bater no Nexus, foda-se Hum, tá bom Já dá gol, já dá gol O A0, o A0, vambora, vambora Pera aí Tá só ganhar mais duas, mano Estamos na fila Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau